Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdades que a luta Afim de encontrar A liberdade que a paz Que a alma precisa ter O bebê Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Da verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Que me traz a noção Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça